Bom dia, dia lindo! O sol já tá quente nessa desgrama, xô, xô! Que que tu tá acordado essa hora, miséria? É, faz de comer pra manhinha, viu? Faz de cafézinho quente! Olha, Lani! Anamarismo, lá vou eu! Ah! Foi tu que roubou minha chandália, né? Eu? Cadê meu chinelo que tu pegou, hein? Mamãe tá chamando! Vai apanhar só na boca! Bom dia, mamãe! O que eu fiz dessa vez, hein? Mãe, eu não tô vendo a senhora não, hein? Tá escuro, mãe! Tá me chamando de preta, é? Bom dia, mamãe! Bom dia! Com que posso te ajudar, hein? Café! Hum, tipo na chifal!